Eu me lembro da primeira aula que eu tive na faculdade, que pra mim foi uma coisa assim, assustadora. Primeiro dia eu entrei na faculdade, era um auditório, a minha turma tinha 72 alunos, né? Porque na federal, na época, eram 140 e poucas vagas anuais, divididas em duas entradas, né? Aí eu entrei com um monte de gente, que já é o costume, quando você estava no ensino médio, no caso, no segundo grau, antigamente, era uma turma muito menor, de 30, 40 pessoas no máximo. E a gente teve aula com o professor, direto, das 8 horas da manhã, na verdade, 15 para as 8 da manhã, até as 11 e meia, sem intervalo. Sem intervalo. E qual que era a matéria? Anatomia. Anatomia. Aí ele simplesmente entregou pra nós um, a gente chamava de polígrafo, né? Não sei lá quantas páginas, feitas pelo próprio grupo dos professores de anatomia da URIGS na época. E ele conseguiu dar todo aquele polígrafo, sei lá, já dizendo, 300 páginas, nessa aula, em uma aula. Aí ele falou sobre todos os ossos do corpo humano. Todos. Todos. E aí eu fiquei apavorada, né? Falei, meu Deus, eu não vou aprender nunca isso. Cheguei no primeiro dia, fiquei apavorada, enlouquecida, acostumada com aquele ritmo de estudo que até estudava, né? Só que não decorava o nome de não sei quantos ossos no corpo humano em um dia, né? Aí eu comecei a me assustar, então o primeiro contato com a medicina foi assustador, assim. Depois da primeira semana até comecei a me acostumar, mas foi bem ruim, assim, o primeiro contato. Eu acredito que a maioria dos estudantes, né, eles entram na medicina e eles têm esse choque, né? Porque anatomia é uma das matérias, eu acredito, que mais reprova, né? Como depois a gente vai comentar um pouquinho em coordenadora, provavelmente tu deve ter tido várias experiências aí com reprovações em anatomia. Então a gente chega na medicina e o primeiro baque ali é a anatomia, né? A anatomia pesa um pouquinho. Pesa, né? Pra mim foi um choque horrível. E teve mais alguma matéria, assim, que tu teve um pouquinho ali no início das matérias básicas, assim, da medicina? Não, pra mim, assim, a anatomia foi pior. Foi pior. No início, assim. Depois tu pegou o jeito, assim? Não, não, assim, a gente pega o ritmo, né? Não tem... ou tu pega, ou tu desiste. E tem muita gente que desiste. Na época, eu tive uns... Ah, muito não, mas uns 10% da turma, um pouquinho menos. 5% da turma desistiu no primeiro semestre. Pô, medicina não é pra mim. É, tipo, não é. E aí, enfim, tem que ser um pouco persistente em relação a isso. Eu não tinha a mínima ideia que tava me esperando pela frente, né? Então foi só a anatomia ali nas matérias básicas? Mas a anatomia... Eu não gostava na época de histologia, eu não gostava, na verdade. Porque tinha que olhar as lâminas e desenhar. Tinha um caderno de desenho da histologia. Não sei se vocês têm isso hoje, acho que não é. Mas é difícil histologia. Ah, eu acho... Eu adorava histologia. Adorava estudar histologia. Gostava muito disso. Tanto que uma época da minha vida, eu pensei em ser patologista. Mas eu odiava desenhar, não gostava de desenhar. Não era dos desenhos, assim. Então é a parte que eu não gostava que eu cunha, assim, da histologia. Que é a parte prática, né? Que é pra eles entenderem. É tipo, tu vai no laboratório, tu tem que ver a lâmina e identificar o que é o órgão, o que é o tecido, né? Eu adorava essa. Mas eu adorava. Tu gostava da parte prática, só o desenho que tu não gostava, isso? É, eu não gostava de desenhar, mas eu tinha que desenhar nas provas, fazia provas com desenho, achava horrível. E eu sofri muito, muito na histologia. E na época bioquímica, eu achava uma coisa do outro mundo, assim, na verdade. Então pra mim, bioquímica, eu estudava, decorava, mas não entendia bolhufas, assim. Mesmo gostando na época de química, por exemplo, né? Mas hoje em dia, por exemplo, eu adoro bioquímica. Porque tem uma relação bastante com a hepatologia, né? Muito, 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 muito. Eu gosto muito de bioquímica, eu gosto muito, sempre gostei muito de fisiologia. Você está ouvindo o podcast Futuros Doutores Cast.